Uma pena, a gente vai agora até o bairro José Walter, Evaldo Costa, sei que você gosta muito daquela região. É, com certeza. Mas infelizmente a violência ali tá grande, olha, um homem morreu a tiros e uma criança foi baleada dentro de um carro lá no José Walter. Olha, o suspeito, pelo disparo, teria chegado, chegou de moto, né? Chegou, sacou a arma e atirou na vítima. O motorista morreu no local, a criança levou um tiro na perna, foi socorrida para o Gonzaguinha ali do bairro. E em seguida ela foi para o IJF. Estado grave, põe na tela. A ocorrência foi trazida aqui para o IJF, no centro de Fortaleza. Tudo começou depois de uma ocorrência em que pessoas teriam invadido uma comunidade para tentar assassinar um homem, até então identificado apenas como neném dos cavalos. Ele correu, tentou fugir e nessa tentativa de fuga, a criança acabou sendo atingida, se tornou vítima de uma bala perdida. De acordo com informações de pessoas que nos repassaram lá mesmo no local, mas preferiram não gravar a entrevista, logo na sequência moradores da comunidade socorreram a criança em um carro particular e levaram para o Gonzaguinha do bairro José Walter. Lá ela passou por uma avaliação, recebeu um atendimento e foi transferida aqui para o IJF por conta da gravidade. Aqui nós obtivemos a confirmação de que ela passou por um procedimento cirúrgico para a retirada da bala, mas graças a Deus já passa bem. O tiro que atingiu ela, a criança de aproximadamente 6 anos de idade, na altura da perna, teve uma certa gravidade, mas por sorte não atingiu o órgão vital ou alguma outra parte do corpo que pudesse de alguma forma comprometê-la. Ela passa bem, a mãe esteve aqui no hospital, mas não conversou com a nossa equipe. Ela foi, após passar pela cirurgia, inclusive nós já recebemos essa informação de que ela recebeu alta e o homem que foi baleado, conhecido como neném dos cavalos, não resistiu. E agora, claro, as investigações seguem a cargo do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que deverá desvendar toda esta ação. Quem eram esses homens que invadiram essa comunidade? Quem tinha interesse na morte do neném dos cavalos? E claro, quem efetuou os disparos que acabaram atingindo essa criança? Alânio Pereira para o Cidade 190. A nossa produção tentou aqui conversar com as pessoas lá da assessoria do IGF, mas não temos ainda informações de como está o estado de saúde dessa criança que foi encaminhada para o IGF. Esperamos que esteja numa situação bem já com a família, porque não é fácil. Mataram o rapaz e a criança que estava ao lado foi baleada também, quase que sendo atingida fatalmente. Olha, uma mulher foi morta.